Ai, ai, nossa, tô cansado já de ficar andando pra cidade vendo se eu encontro esses médicos, sei lá do que. Pera, meu telefone. Alô? Eric. Lucas, o que foi, cara? Tá me ligando uma hora da manhã. Um dia, tá dormindo? Tá, mas você precisa vir pra escola. Não, eu preciso ir pra minha casa dormir, porque eu já tô desde as oito da noite andando pra cidade e vendo se não tem nada tentando matar ninguém, se não tem nenhum negócio sobrenatural tentando atacar alguém. E agora eu vou pra minha casinha, deitar na minha caminha e dormir pelo menos um pouco. Eric, vem, vem, vem logo. Não, Eric, não vem nada. Eric, a gente tem que saber mais sobre os médicos do medo e eu acho que alguma coisa tem a ver nessa escola, porque essa escola tem tudo. Tá, você tá aí, você procura. Por que precisa de mim? Qual o preço de você aqui? Por quê? Porque eu só tenho um bastão. Beijo pra me proteger. Você é diferente, né? Não, mas usa o bastão. Ninguém vai atacar você aí na escola. Não, vem logo. Não, eu tô indo dormir. Não, Eric, vem, cara. Tchau, Lucas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vem. Ah, meu pai, já falei que eu tô indo pra minha casa. Eric, 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 Eric. Eric nada, Eric nada. Não, vem, vem. Não, me enche o saco, tchau, 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 tchau. Não, Eric, peço, peço, peço. Tchau, tchau. Ah, cara chato, mano. Tá me ligando. Ah, é de novo, cara. Alô? Eric, você precisa vir aqui. Ah, mano, Lucas, eu tô indo pra minha casa, cara. Deixa eu ver se eu tô indo aqui. Eu tô cansado, caraca, mano. Não, 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 não tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo, tá? Dani, tô... Eric, vem logo. Dani, vem aqui. Tchau, Lucas. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Alívio, Alívio, ela tá com você? Alívio, ela não tá aí com você? Não, mais ou menos. Como assim, mais ou menos? Ela tá ou ela não tá? Não tem como a pessoa tá mais ou menos com você. É porque ela não tá longe, gente. Alívio, ela tá aí na escola. Vem aqui longe. Mano, eu tô do outro lado da cidade. Tô, tipo, quase 50 quilômetros. Os médicos tão vendo pra cá, Eric. Você precisa ver. Como é que é? Os médicos tão vendo pra cá. Você precisa ver aqui, já. E eu vou fazer o quê com eles? Cara, a gente precisa ver como é que eles são. Você precisa ver. Por que eu? Você não tá aí? Por quê? Eu tô aqui, mano. O que eu vou fazer com os médicos tão vendo? Eu vou o quê? Ué, não. Apareça, fica escondido. Tira uma foto e manda pelo WhatsApp. Tchau, Lucas. Ah, meu... Ah, Eric. Meu Deus, tá desesperado, mano. Eu acho que vou acreditar, tá? Só tá falando que ele quer ir lá pro colégio pra ajudar ele a ficar investigando as coisas. É preciso de um pouco de descanso também, né? E eu também tô muito longe. Tô, tipo, do outro lado da cidade. É preciso chegar agora na escola. É, bom dia. É, bom dia não. Boa noite. É, é. Ah, de novo. Alô? Eric, vem. Ô, cara. Ele tá... Ele entra... Ele entra... Não, foi o... Eric. Eric. Qual é a parte do... Eu não estou perto da escola, mano. Eric, vem, louco. Eles entraram aqui. Eu tô do outro lado da cidade. Não tem como chegar aí tão rápido. Viu, louco. Por que você não liga pra Lidia? Ela não tá aí. Ela é uma banchi. Manda ela gritar no avião dos caras. Ah, muito legal. Ela morre, né? Você viu que ela fez quatro vezes? Você viu que ele se deram, Tracy. O que que eu... Eu vou fazer. Você é uma alfa? Sim, mas eu não sou imortal. Quer dizer, na verdade eu sou quase, mas... Então... Então o quê? Eu só quero ir pra minha casa dormir. E eu não tô... Lucas, sério. Eu tô longe. Eu não tô perto. Vai demorar muito pra eu enxergar aí. Eric, vem louco, cara. O que aconteceu, cara? Eu nem sei onde é que eu tô. Mas sabe o que é estranho? O quê? Eu tava pensando em ir pro colégio com você. Só que daí eu recebi uma ligação. Eu tinha que vir pro outro lado da cidade e ver um negócio que o Lian tava em perigo, não sei o quê. Mas, na verdade, eu não encontrei o Lian. Pera. Eu recebi uma ligação. Eric, vem cá. Vem logo pra cá. E vocês dois estão no colégio. E eu tô aqui. Ah, não. Eric, vem logo. Feito pra mim não ficar longe de vocês. Vem logo pra cá. Calma, eu tô correndo. Eu tô na minha pressa. Se esconde, Lucas. Se esconde, Lucas. Se esconde. Eu tô me escondendo aqui. Socorro. Como que eu fui tão idiota de cair num negócio desse? Como? Parabéns. Parabéns. Não, não. Desliga o telefone. Alô? Tá bom. O que que tá passando ali, cara? Sei lá. Usa o taco de beisebol. O que que eu vou fazer com o taco de beisebol? Você viu o que que eles fizeram? Você não viu? Você não viu? Morte neles. Sei lá. Cerca a cabeça deles. Sabe o que eles fizeram com a Tracy, cara? Mataram. Qual é a coisa? Meu pai, meu pai, meu pai. Isso é que eu tô muito longe. Vai demorar muito pra enxergar aí. Vem logo. Pera, pera. Eu recebi uma mensagem aqui. O que? Seus amigos já eram. Não. É. Eric. Não, eu recebi. Dê aqui. Eric. Mas, sabe o que que é pior? O que? Que eu não sei onde eu tô. Ah, legal. É sério. Eu literalmente não faço a mínima ideia onde eu tô. Legal, muito legal. Eu vou chegar aí. Eu vim pra um lado aqui. Ué, eu recebi. Mas, na verdade, eu nunca vim pra esse lado aqui da cidade. Eu recebi umas coordenadas, um endereço e eu segui. Eu ia pra cá. Como? Se tem... Ah, não. Não, não, não. Eu tô preso aqui com a Lidia. E tem... Eu tô no médico. Que querem matar. Manda ela gritar. Ela é a única esperança de vocês. Eu não sei o que eu faço. Tá, eu sei. Vem cá. Vem pra cá. Arruma um jeito. Pega alguma coisa. Tem alguém que eu sei que tá perto, que mora perto, que tá aí perto. O quem? Eu sei. Você sabe quem. Não, não. Ele não. Não. Não, 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 não. Ele pode ajudar, eu acho. Não, tudo menos ele. Não. Mas ele é um abissomem também. Eu sei, mas você sabe que tem, né? Eu tô do outro lado da cidade. Eu, tipo, eu tenho velocidade e tudo. Mas ainda vou demorar, tipo, uns 10 minutos pra chegar aí. Ai, 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 ai. Ele que se impasse, né? Achei. O que achou aqui? Achei a casa que minha mãe tava procurando pra comprar. Ele que virou. Desculpa, eu tô em cima do parque que eu não sei onde que é. Você sabe, mano, velho. Eu tô no meio de uns prédios muito estranhos aqui, mó louco. Ah, mano, o cara tá me passando aqui na frente da sala que eu tô escutando ele. O jeito é o Theo. Não, 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 não. Eu vou ligar pra ele. Eu vou ligar pra ele. Lucas, eu já te ligo. Tchau, Lucas. Não. Liga pro Theo. Alô? Eric. Theo, eu preciso de você. O quê? Bom, você falou que iria entrar pra Alcateia, né? Sim. Então, meio que a gente tá precisando da sua... Meio que... Na verdade, a gente não. O Lucas tá precisando da sua ajuda. O Lucas e a Lígia. O Lucas e a Lígia. Sim. Que tipo de ajuda? Eles tão no colégio e tem uns caras muito loucos com umas máscara de ferro, umas bengalas muito loucas que metem umas injeções no pescoço e matam as pessoas. Tá. Isso é o quê? Sei lá. Acho que chamam eles de médicos do medo. A gente precisa que você vá lá. Eu tô longe. Eles me mandaram pra um lugar que eu faço a mínima ideia onde é que eu tô. Tá. Eu tô indo agora pro colégio. Vai lá, vai lá, ajuda eles. Valeu. Tá. Liga pro Lucas. Alô? Lucas? Eric. Eric. Pronto, ajuda a tacar a minha. Não, você mandou ele pra cá. Mandei. Ah, não, velho. Se der certo, ele vai entrar pra Alcateia. Que? Não, 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 não. Sim, sim, sim. Não, 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 não. Como você disse, eu sou o Alfa, então? Ah, não, velho. Não, não. Não, não. Ih, não, velho. Você não falou que eu sou o Alfa, então? Não. Se eu sou o Alfa, mas você quer o quê? Você quer morrer? Não, eu quero ajudar as pessoas. E eu não posso ajudar você desse lado da cidade, tá, Lucas? Ferrou, mano. Eu vou tentar correr o Alfa pra ir, mas o Theo, ele tá chegando. Acha a Lidia e se esconda no lugar, sei lá, em algum lugar. Eu vou tentar ver qual o lugar que eu vou me esconder aqui. Eu tô indo pra aí já. Eu chego em uns 10, 12 minutos. Meu Deus, a gente vai estar morto aqui já. Eu não sou o Flash. Tá. Caramba. Ele tá passando, fica passando da frente aqui. Eu vou desligar, tchau. O Theo tá chegando, cuidado. Tá.